Tchiguri! Tchiguri, lemme cu kia maqui, kokolo saji? Deja ba maami! Tomanyi? Peja ta. Manyu maitteili. E ya buh maslo yunilir минимola nuklutti liisio? Lepoca evidenti tarikarsi nuklutti lii puo alimiri. Patricia, eh ehmmm! Eu vou te dar uma olhada. Tá bom? Sim, sim, sim. Você quer que eu venha aqui? É o meu filho, meu pai. Ele é só um filho. É um filho que você está bem. Ele é um filho que os homens. Não é só um filho que eles estão de casa. Você quer dizer que ele está um filho que você está comemorando? É isso aí. Ele está comendo em transporte. Só para que o filho de nós também não se esconde. . . . . . . . Sandra, não se torne à sua família. É isso que você está fazendo, mas é isso mesmo. Já não dá. Você sabe sobre ciência da vida? Não dá por ciência da vida, já não sei. En tout That way, você sabe que não é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, você pode ficar com a sua família. Então está com fiel. A gente vai ver essa târa. A gente vai ver a sua vida. À gente, você não vai comer nada, eu não sei. A gente vai ver a sua família. A gente vai ver, a gente vai viver. A gente vai ver isso mesmo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.